Obrigado Sr. Presidente. Efetivamente, a intervenção do Sr. Deputado Michel Zollefert denuncia de forma bastante clara a visão ideologicamente marcada de quem não percebe a escola pública e a função integradora que a escola pública tem de ser chamada a desempenhar. Porque deixou de interessar ter todos os alunos, deixou de interessar acompanhar o percurso educativo de todos, independentemente do seu perfil socioeconómico, independentemente do local onde residem, aquilo que se tornou o paradigma desta nova visão é um paradigma estritamente vocacionado, estritamente centrado no reforço de uma ideia mítica de autoridade e de exigência. Mas mascara verdadeiramente o problema que encontramos nesta proposta de Estatuto de Aluno ou mesmo que encontramos no despacho do Sr. Ministro do Mercado. Porque mesmo no plano dos valores encontramos coisas indizíveis do Estatuto de Aluno que foi hoje entregue. O artigo 6º da proposta faz referência à necessidade da promoção dos valores nacionais. Valores nacionais não sei o que são. Sei o que são valores universais, não sei o que são valores nacionais. Não há uma dimensão nacionalista dos valores. Não, não, meus senhores deputados. Não necessito de lições sobre os valores universais da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Isto é chauvinismo nacionalista, senhores deputados. E isto não é aceitável numa escola pública. Não é aceitável numa escola pública que integra alunos de proveniência que não é nacional. Porque hoje somos um país pluricultural. Somos um país que tem alunos de várias proveniências e todos têm de ter espaço numa escola que não se revê numa visão historicista ultrapassada do que deve ser a escola pública. Mas há mais nas propostas que aqui se trazem. E há mais que também é um regresso ideológico ao passado. Há uma ideia subjacente, quer naquilo que se propõe aqui, quer naquilo que já é a prática do atual governo. Há um aumentar de forma desmesurada a exigência dos exames. E as palavras não são minhas. Cito Santana Castilho num artigo hoje do público que faz referência expressa a vários professores das disciplinas que consideram o teste com grandes lacunas de validade relativamente ao programa em vigor. Não é falsificando a exigência. Não é criando testes que são insuscetíveis de serem realizados pelos alunos procurando mimetizar a ideia de que maus resultados é demonstrativo que temos professores exigentes. Não é com maus resultados em bada que demonstramos que há um reforço da autoridade e que há um reforço da qualidade nas escolas. Antes, pelo contrário, ultrapassámos esta ideia de que o bom professor é o professor que tem alunos com maus resultados porque é exigente. O que temos que ter são professores que permitem o acompanhamento e a integração de todos os alunos. Por isso é que também rejeitamos a ideia da introdução dos exames na quarta classe. Porque a ideia de aferição faz sentido para fazer o balanço de qual é o percurso do aluno. Mas não faz sentido excluir os alunos na escola pública, volto a insisti-lo, que tem uma missão e que tem uma missão que tem de ser desempenhada de uma forma que seja congente e capaz de abarcar todos e não deixar ninguém para trás. E terminava também deixando uma nota sobre o despacho do Sr. Ministro quanto a uma outra também inversão total já referida pela Sra. Deputada Nadrago. Eu pergunto, como é que uma escola que seja um território educativo de intervenção prioritária, um TEP, que obviamente tem esse estatuto, porque tem dificuldades socioeconómicas dos alunos a enfrentar, porque tem maiores dificuldades nos resultados escolares, como é que uma escola desta natureza vai levar com este reforço que é apenas dado àqueles que têm condições de ter bons resultados? Como é que apoiamos os alunos a maiores dificuldades? É de facto a inversão completa daquilo que devia ser uma prioridade de escola pública centrada no aluno e centrada na recuperação de todos numa escola com igualdade de oportunidade para todos. Este caminho é errado e este caminho é revelador, que há de facto um regresso ao passado na 5 de Outubro. E na 5 de Outubro de 1910 a data preferida aparentemente é o 28 de Maio de 1926. Aplausos.